Em um dos meus vídeos, eu ensino como você pegar o valor que o proprietário quer receber em suas mãos e adicionar a comissão sua do corretor sobre esse valor para poder fazer um anúncio. Mas nós sabemos que não é bem assim ao pé da letra. Primeiro, que o valor que vai ser anunciado é um valor de mercado. Não adianta você pegar o valor que o proprietário quer receber em suas mãos, que geralmente ele está olhando o valor do mercado, e você adicionar os seus honorários porque você não vai ter nenhuma chamada, não vai despertar o interesse de ninguém na internet. Ou até mesmo, se esse imóvel estiver anunciado por uma outra empresa ou por um outro corretor, geralmente a pessoa que demonstrar interesse vai clicar onde o valor está menor. Então, o primeiro ponto é, o imóvel tem um único valor, que é o valor de mercado. Independente se é você que anuncia ou se é o proprietário, esse valor deve ser único. E quem deve orientar o proprietário sobre essa informação somos nós, os corretores de imóveis, que detêm esse conhecimento. Segundo ponto, nós temos que ajudar o proprietário a chegar nesse valor do mercado, esse valor que é o valor de venda. E como a gente chega nesse valor? Existem algumas coisas que podem ajudar a formular esse valor e fazer com que o proprietário tenha a tranquilidade de que o valor está correto, que é o sugerido por nós. Primeiro, nós devemos mostrar o histórico de vendas naquele condomínio, caso ele more num prédio. Se ele mora numa casa, em casas do mesmo padrão, na mesma localização, nós devemos mostrar a ele quais são as opções que estão à venda naquele prédio ou naquele quarteirão, no mesmo padrão. E aí, mostrar um pouquinho também da demanda sobre esses imóveis aí. Aí nós chegaremos num valor que é o valor real. Uma vez que eu chego nesse valor real, se eu olho esse mesmo imóvel na internet, já existe algum anúncio divulgado, e esse anúncio está num valor menor, errado, nós devemos orientar o proprietário a falar com aquele corretor para ele acertar esse anúncio para o valor correto. Agora, uma dica é você sempre, quando for publicar, colocar o mínimo menor se tem uma outra pessoa anunciando. Suponhamos que seja 150 mil a divulgação de uma outra empresa desse mesmo imóvel. Coloca 149 mil, porque o cliente final, ele sempre vai clicar no menor valor, porque é onde ele vai partir a negociação. Tá bom? Espero ter ajudado com essa dica aí.